Come tudo, Leal Leal Agora que vai comer, mano Agora que vem, agora que vem, agora que vem Vamos chegar a volta, meu senhor É quem dá banca na praia Segura Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, 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 chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama, chama Chama, chama Chama, chama Chama, chama O que é isso? 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 O que é isso?